Graças à intensificação da Operação Direção Segura, houve um aumento de 240% dos flagrantes de embriaguez ao volante. A Operação Carnaval, realizada pela Polícia Militar durante o feriado prolongado em todo o estado de São Paulo, reduziu em 41,5% o número de acidentes de trânsito e em 12,9% a quantidade de vítimas fatais nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias estaduais. Outro dado importante é o aumento de 240% dos flagrantes de crimes de trânsito por embriaguez ao volante. A Operação Direção Segura, que contou com a ajuda do DETRAN e outros órgãos públicos na capital paulista, constatou também o aumento de 22% das autuações por dirigir sobre efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas e de 35% da quantidade de motoristas submetidos ao teste do bafômetro. Isso porque o cerco aos beberrões está se fechando cada vez mais. As alterações na lei seca determinam tolerância zero para a quantidade de álcool no sangue dos motoristas. Além disso, o valor da multa para quem dirige sob efeito de álcool aumentou de R$ 957 para R$ 1.915. A PM prendeu 435 pessoas pelo crime de embriaguez ao volante, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O número é 240% superior ao do feriado do ano passado, que foi de 128 pessoas. Para reforçar o policiamento preventivo e ostensivo, somente a polícia rodoviária contou com apoio de 700 viaturas, sistemas de câmeras, 61 radares móveis inteligentes, 125 portáteis e 93 fixos instalados nas estradas do Estado. Atenta à importância da educação no trânsito para redução de acidentes e do número de vítimas fatais nas estradas, a Polícia Militar disponibiliza um curso de conscientização no trânsito, feito à distância pela internet gratuitamente. Você pode acessar o site www.transitopm.com.br.